Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Essa semana, pro podcast do Sexto Round, recebi mais de 200 palpites sobre Gilbert Durinho vs Jorge Masvidal. E pra minha surpresa, nenhum, zero, aposta no americano. Não só isso. Diria que 99% acha que o brasileiro atropela, humilha, faz estrogonofe de latino. Aí fui lá na querida skate.com, YouTube, skate, trocando o K pelo T. E constatei que o pessoal que faz a fé bota a grana, os apostadores, tá vendo da mesma forma. As odds lá na Casa Azul de Letras Brancas são assustadoras. Masvidal paga quase 5 reais pra cada um apostado em caso de vitória e o Durinho só paga 1.23. É um favoritismo absolutamente colossal contra um cara que acabou de disputar o cinturão duas vezes. Ou seja, luta no mais alto nível. E se olharmos pros fundamentos, não sei se há essa simetria, esse descolamento todo entre eles. Pra começar, em pé, o Masvidal tem 10 centímetros a mais de envergadura. O Durinho é mais baixo e tem os braços curtos pra categoria. O brasileiro bate pesado, é verdade. Tem 6 nocautos no MMA, mas o Masvidal tem 16. Esse é aquele cara que ainda adolescente trocava mão nos quintais da Flórida com o Kimbo Slice. Se fosse uma luta de kickboxing, não sei não. É bem parelho, os dois teriam suas chances. Mas o Masvidal, inegavelmente, durante a carreira, foi mais striker do que o Durinho. Ah, beleza. MMA não é kickboxing. Mas pra chegar no chão e o campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta fazer a diferença, precisa rolar queda antes. Renato, o Masvidal foi quedado 13 vezes nas últimas 3 rodadas. É verdade. Mas foram 15 rounds com Kamaru Usman e Kobe Covington. Esses provavelmente são os dois melhores wrestlers da categoria que praticam a arte de quedar os outros desde os 4 anos de idade. Nas 10 rodadas anteriores, só o Ben Henderson, de novo numa luta de 5 rounds e de novo um cara que tem o wrestling como background, o quedou mais de uma vez. A real é que o Masvidal vem de 3 campos inteiros focados no wrestling, treinando inclusive com o Bo Nicol, triplo campeão da NCAA e futura estrela do UFC. Não foi suficiente contra o Usman e contra o Covington, mas pode ter acumulado uma bagagem bacana pra parar as quedas do Durinho. E se não parar, uma vez no chão, o assunto também não vai ser resolvido assim. Demi Amaya ficou quase 10 minutos nas costas do Masvidal e não finalizou. O cara não é finalizado há 14 anos no MMA. Pra completar, a diferença de idade entre eles é de menos de 2 anos e não dá pra duvidar da força mental do Jesus das Ruas. Comercialmente falando, a luta mais assistida dele, com mais pressão, foi contra o Nate Diaz. E o cara performou. Contra um Darren Till pegando fogo em ascensão e na Inglaterra, ele vinha de duas derrotas seguidas e corria até risco de demissão. Nocauteou. Pra quem não lembra, o Ben Askren tava invicto no MMA, ex-campeão do Bellator, ex-campeão do One Championship e era o wrestler mais condecorado que o Masvidal já enfrentou. Vocês lembram? Um dos nocautes mais bonitos da história. Ou seja, o bicho cresce sob pressão, não murcha. E dessa vez é ele que está lutando em casa, com 100% da torcida a favor, em Miami. Acho que tudo isso é suficiente pra vencer Gilbert Durinho sábado à noite no UFC 287. De verdade, não. Mas o meu ponto é que não acho essa barbada que vocês estão vendo por aí. Pra mim, é luta dura. E Gilbert não pode nem sonhar em cair nesse oba-oba do público e olhar o Masvidal como pobre coitado, cachorro moço, etc. Não pode dar mole. Aquele papo de que toparia enfrentar o Masvidal só em pé, sem direito a quedas, tem que ser brincadeira. Tem que buscar o resultado a qualquer custo. Exatamente por isso, acho que o Durinho leva. É uma questão de fome. Pro brasileiro, o mundo ficou bem mais colorido depois que o Usman perdeu o cinturão. Leon Edwards é um casamento novo, é uma porta que se abre. Agora só depende dele. E o cara tá absolutamente imerso no processo. Cortou o contato com o mundo externo. Não tá dando entrevistas, por exemplo. Só focado naquela psicopatia, né, do camp duro e rigoroso. Já o Masvidal, meu camarada, tá em ritmo de aviso prévio. Com a barriga extremamente cheia, virou multimilionário. E as evidências apontam pra um nível diferente de comprometimento. O UFC Embedded dele foi muito mais mostrando a mansão em Miami e os bens do que treinos. Beleza, até aí tudo bem. Tranquilo, é o show. Acontece que o cara acabou de promover um grande evento de boxe com Anthony Petty, José Aldo, Vitor Belfort, Roy John Jr. e companhia, uma semana antes da sua própria luta. Olha só o que Lucas Carrano, que mora no Bahrein e faz exatamente isso no Brave, diz sobre a possibilidade de conciliar a organização de um evento e ser um lutador profissional. Renato, não dá pra ser um cidadão funcional e tocar um evento, que dirá ser lutador profissional. Só se o Masvidal foi lá, deixou só o nome e botou outras pessoas pra tocar o evento pra ele, o que eu particularmente acho que é uma capacidade de abstração absurda e incompreensível. Aí eu pergunto pra vocês, mesmo delegando tudo o que for possível, como o cara resolve todos os pepinos pré, durante e pós, treinando três vezes por dia, tendo oito horas de sono e fazendo uma boa e balanceada dieta pra bater o peso ao mesmo tempo. É impossível, então a minha impressão é essa. Um tá encarando com uma grande oportunidade da vida, como um prato de comida, e o outro tá na zona de conforto com um pé já pra fora do esporte. E nem sou eu que tô falando em aposentadoria, é o próprio Jorge Magidal, abre aspas. Essa pode ser a minha última luta, se eu perder pro Durinho, o que vou fazer? Basicamente, peço pra sair. Em suma, Magidal pelo menos tinha jogo sim pra complicar as coisas, defender quedas, se cair, levantar rápido e machucar em pé. Mas talvez esse seja o Magidal do passado, embalado, motivado. O Magidal atual, emparelhado com o Gilbert atual, é zebra mesmo, não tem pra onde correr. E claro, esses são apenas os meus recentavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento, Durinho e Magidal? Vocês concordam com os membros do canal que vai ser? Aterrorizante, um massacre, um amasso do Durinho no Magidal? Ou acham que pode ser mais difícil, como eu acho que vai ser um pouco mais difícil também? E o Jesus das Coas pode equilibrar a prosa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante o sexto round. E não percam a minha resenha de ontem, que foi sobre a fusão WWE com o UFC. A Endeavor, empresa dona do UFC, comprou o maior evento de telecat do mundo. E eles vão se juntar e fazer intercâmbios malucos. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.